Boas maltinhas sejam bem-vindos a mais um Episódio de Ark Survival Evolved e como podem ver no último Episódio isto aumentou, eu tive aqui a aumentar a base, a força toda, isto porquê? Porque eu precisava de espaço para esta canalhada toda que está aqui a dar abridos, principalmente estes dois, estes dois motelões, pronto e aproveitei e também meti aqui estes para fazer ovos daqueles dos normais sem serem fertilizados, porque eu vou precisar para fazer, olha outra vez esta cena, isto é o que concretamente, a Bio Oil, não é essa tábua, Bio Oil, peraí, chama aqui ver se o Collector está a apanhar essa treta, certeza que não estás, eu vou te meter a apanhar tudo, mas está aqui, deixa eu pôr isto assim, pronto, ok, pronto, o que eu estava a dizer, meti os argentáveis aqui todos para produzir os ovos normais, que é para, que é para, e estes não vão acasalar, que é para poder fazer, ah adxerir, entretanto, entretanto, olha, entretanto partem-me todo, não adeus a nada, entre os terminais, para ver até que uma vitória é isto, e depois vão mudar os estudos, isto não vai ficar assim, como é ouve, isso é só mesmo para, era para não estar a ter o trabalho e para não estar a perder muito tempo nem precisar de passar, portanto, nasceram para aqui uns bichinhos, mas, não valem os touro, este nasceu macho, eu queria que nascesse fêmea, portanto, isto é tudo para destruir, bota para ali, tal, 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 e tal, portanto, o que é que vamos fazer neste episódio, espera aí, aqui, eu esqueço-me que é aqui agora, vamos fazer uma rondacita de metal, metal acabou, e aí pois, mas eu tenho os coisas lá em cima, tenho que eu ir buscar lá sim, agora é, espera aí, qual é que está lá de lado, és tu, olha, és mesmo tu, porque tu não és o que estás a dar a abrir, o que está a dar a abrir da ult, por isso, não é cá tu, preciso de ti, parti-me toda outra vez, não sei nada, e preciso de ti, bota cá para fora, vamos chamar aqui o Zé Manel, tal, aí, peraí, entretanto, eu tenho que mudar a trapo para o lado, a trapo está aqui muito perto, ah, mas já está, eu depois, eu tenho que fazer outro tipo de trapo, nem é este, esta é só para os pássaros, mas tenho que fazer uma para os animais grandes, vamos, mas é, olha, a gente está visto em levels, ou está aí mais um no speed, vamos, mas é formar aqui um, peraí, deixa eu pôr aqui este, formar aqui um talzito, que estou a precisar, e depois já vemos o que é que fazemos, eu, a seguir, provavelmente, vou fazer uma base no Genesis, provavelmente vou ao Genesis, só que eu para ir ao Genesis, tenho que me equipar primeiro, vou ter que fazer, deixa-me ligar isto, a ver se não há cobras para aqui, ah sim senhor, vem cá, olha, não consegui apanhar nele, vem cá, olha, pega na gajo, olha, olha, vai, ater, o, eu vou ter que fazer setas, muitas setas, e vou tentar, ai, não queria atacar este, não queria atacar este, a bala que morreu logo, e agora vem o outro, ai, agora vem todos, ai, 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 são mais que as mães, olha, olha, quantas coisas destas estavam aqui, e a Mega Neurals, ai, caraca, está tudo, não, ainda falta, não falta aqui um artista, está tudo, isto é um ovo, eu vou dizer que preciso de ovos, olha, eles aqui, ou, já cá cantas, pronto, posso sair e sacar do, ai, na coordenada que o gajo deu à cobra, lá foi a cobra, não interessa, o que é que eu estava a dizer, ah, entretanto, eu para ir ao Genesis, eu vou tentar fazer, a Long Neck Rifle, e, vou tentar fazer Dardos, porque, eu para mandar, eles são um, um X Rex, não é, vai ser, caraca, eles são, um X Rex, é muito mais forte, corre que se normal, porque tem, damage resistance, ou lá o que é, portanto, vou ter que fazer, a Long Neck Rifle, vou ter que fazer, um porradão de, 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 de Dardos, e, tem que ver, o que mais é que preciso levar, para lá, posso esquecer de nada, se não, se as coisas correm mal, olha, depois fico lá, preso naquele mapa, depois primeiro, coloco para cá, aqui está, volta para aqui, parte tudo, agora, não sei se, vale a pena, fazer a ronda, de metal, ou se faço, só um bocadito, sinceramente, não sei, se apanho, só aqui, esta zona toda, e depois, daqui a umas horas, vou tocar, quando isto se spawnar, ou se, ou se faço, já uma runa, não completo, se calhar, até faço completo, porque assim, não me chateio, não me chateio, mais, com isto, tão cedo, e aqui, não ficou aqui um, agora, aqui está ele, vai mais um, e lá está o som, a ficar bugado, eu juro que não entendo, porque é que isto acontece, juro que não entendo, é engraçado, que é, eu acho que é só neste servidor, que isto acontece, não sei porquê, isto antes não acontecia, ou acontecia, muito raramente, mas era quando chovia, quando estava a chover, o som bugava, só que, como podem ver, agora não está a chover, não é, não sei porque é que o som, às vezes, passa-se, mas pronto, vamos partir isto tudo, entretanto, maltinho, não sei se vocês, já repararam, se não repararam, façam favor de reparar, que eu estou a gravar, uma nova série, porque terminei a série, do Internet Café Simulator 2, já cheguei ao fim, completei o jogo, completei as provezas todas, fiz tudo, e então, comecei a gravar, uma do It Shop 3, o jogo está, espetacular, está super engraçado, é muito fixe, muito fixe, pronto, tem um problema, alguns vídeos, estão a levar, com a cena, da restrição da idade, ou seja, vocês para poderem, ver o vídeo, têm que ter uma conta, não conseguem ver, sem entrar na conta, e a conta, a vossa conta, vocês têm que ter, mais de 18 anos, porque, senão o YouTube, não nos deixa ver o vídeo, tem que ter uma conta, criada, que na vossa conta, a data de nascimento, tem que estar, a dizer que tenham, mais de 18 anos, opa, mas vejam, vale muito a pena, de sério, está muito fixe, está muito engraçado, estou a curtir bastante o jogo, é super viciante, e também, é da maneira, que vocês ao verem, com a vossa conta, não nos custa nada, aproveitam, deixam o like, maravilhoso, e subscrebem ao canal, não é, porque o canal, neste momento, já vai com, quase 800 views, não é, de muita gente diferente, muita, 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 muita gente mesmo, só tem 11 inscritos, ou seja, tipo, 99% de vocês, que assistem às cenas, não subscrevem ao canal, não é, e, opa, eu neste momento, nem é os likes, nem os comentários, que me está a fazer falta, que me está a fazer falta, é mesmo, os inscritos, eu preciso chegar aos 1000 inscritos, para poder monetizar, o canal, e a partir do momento, que me diz o canal, pronto, já começa, a conseguir tirar, algum rendimento, disto, portanto, a nível de horas visuais, a situação, está a andar, está a andar ótimo, está a andar, está bem, ainda há falta, para as 4000, mas está a andar bem, a malta está, está a ver, quem vê, está a ver, não é, não é ver 5 minutos, e desliga, a grande maioria, está a ver mesmo, o episódio, não digo completo, sei lá, imaginamos no episódio, de 40 minutos, a malta está a assistir, 40, em média, 40, agora tem 5, portanto, deve haver partes, com as coisas que acham, à frente, ou o que é, não interessa, mas, já pá, está a faltar as subscrições, as subscrições, é que a malta, não está, não está a subscrever, não sei, se é por não ter em conta, se vêm os vídeos, sem conta, ou se, se têm em conta, pá, não vos custa nada, é literalmente, só um clique, é um cliquezinho só, para vocês, não faz diferença, ou melhor, para quem gosta, de seguir o canal, faz diferença, não é, porque depois, ativam o sininho, e recebem as notificações, cada vez que eu, que eu colocar vídeos novos, mas, mesmo para os outros, não faz diferença nenhuma, tipo, é só um clique, só vocês, só têm que fazer um cliquezinho, e para mim, faz toda a diferença do mundo, mas toda a diferença mesmo, pá, mas pronto, como é óbvio, ninguém me obriga, vocês não são obrigados a subscrever, como é óbvio, subscreve quem quer, mas pá, se, acho que se gostam do conteúdo, e se, se ficam interditos, a assistir, essas coisas todas, se divertem, opá, não custa, não custa nadinha, é uma cena que me ajuda, mesmo todo, pá, mas lá está, como disse, ninguém é obrigado, só faz isso quem quer, mas, que me ajudava muito, ajudava, isso é uma verdade, e agora fiquei preso, porquê que eu fiquei preso? Pô, porque tenho aqui deficientes a atacar, não é? e o Ankylosaurus, em vez de partir o raio das pedras, onde os atacaram, não sei o que é que ela não fazia, já não vejo nada, está maquiado, trocheu os olhos alto, alto, que agora começou a partir as coisas, porque o Ankylosaurus está no chão, pronto, ah, então já percebi o que é que se passou, já percebi, o Ankylosaurus caiu, e eu fiquei preso no Ankylosaurus, eu só vejo pedras a voar, não vejo quase nada, mas pronto, mas pronto, já apareço sobre raiz, faltava um pet de luz, não pet de luz, faz toda a diferença, acho que está tudo aqui, ficou aqui, ficou aqui em metal, estamos partidos, esta é pedra, 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 é, acho que está tudo, ok, também se não tiver, não é uma pedrinha ou outra, então vamos lá continuar isto, a última vez que estive aqui, tivemos um encontro, com um alfo, agora, acho que não está aqui alfa nenhum, vamos partir esta aqui de cima, antes que fiquem esquecidas, parte mais esta, não cai os lobos a uivar, todos malucos, parte, não tenho aqui mais, está, agora aqui em cima, também tem, deixa eu partir esta yard, está-me a desfriar aqui, e esta, para conseguir ver as coisas, como deve ser, não é que me falta, deixa-me orientar, ali está, está, ali está, ali também, acho que ainda tenho aqui, pois, parece que tinha aqui, parte, parte tudo, então, está lá, parte isso, anda, para que azurite, partir estes, mais estes, aqui acho que está, e estes, mais um, está, agora este, olha, quem é isto? WTF? Isto está locked? Só a maneira de saber, não é? Aterrei, viver aqui no estante, não vejo nada, está locked, se está alguém, que andou para aqui, a farmar, e devia estar, com excesso de peso, olha, deixa aí, depois venho buscar, então sei, vamos lá, continuar, ainda tem aqui, este e este, são duas pedras, aqui, aqui, acho que está tudo, no monte, não, ainda tem aqui, ainda tem aqui, outra, tal, tal, está tudo aqui do monte, já posso ir lá para baixo, já, muito agradecido, vou começar ao contrário, começo por aqui, já que estou aqui, aqui não tem nada, agora tenho aqui, não, para, não, eu estou, eu estou, eu posso estirrado, para aqui, é para aqui, parto isto, isto, depois ainda falta, aquele bocadito ali em baixo, junto ao rio, olha, alguém está a disparar para mim, vou, está deficiente, parto aqui, parto aqui, parto, mais para baixo, parto aqui, agora aqui este, não sei, parte, que é isto, não que é isto, pois que é isto, aqui, deixa eu partir estas todas, vamos partir aqui estes, que é que esta malta, está para aqui descer, algumas destas tribos, ainda cá estavam, da última vez, já cá estavam, da última vez, que joguei neste servo, e ainda cá continuam, portanto, vejam bem, como é que aquelas tribos, já não devem estar, agora aqui em baixo, tais mais um, tais mais um, tais, pronto, agora aquele bocadito, que me faltou, que eu disse, temos que ir ali, a ver do rio, e está tudo, tá, que é aqui à frente, esta pedrita, ah, voltou esta pedrita, parte, parte, olha, ficou para trás, o pássaro, pode ser atacado, vamos lá, parte, isso tudo, eu estou a atacar, com o pássaro, porque anda para, aquelas mosquinhas, chatas, atacar o coiso, pronto, aqui está, parte, parte, como é que vamos de episódio, pois, ah, estáis 20 minutitos, que eu disse, e no episódio anterior, disse, acho que foi no, já disse, isso foi na anterior, disse que demorava para ir 20 minutos, a fazer a ronda, pronto, mas disse, se não fizer a ronda completa, como é ovo, pronto, atravessa o rio, vem aqui estes, parte, 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 está, agora aqui estes, olha, uma gaj a ficar com calor, como é que tu estás a ficar com calor, se eu, aumentei a proteção toda disto, dá para entender, dá para entender, parte, anda, parte tudo, está tudo, aqui está, ok, está tudo, está tudo, falta aqui, e os lobos de onde, ali eu e varem forte e feio naqueles dos lobos, pronto, aqui está tudo, siga, continua, agora este bocadito, pronto, este bocadito, vai ser este bocadito, a parte aqui debaixo junto à praia, e depois ali é queim dos lobos, que estão a uivar, todos malucos, desce, parte, 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 pronto, aqui está tudo, está tudo, vamos lá em direção aos lobos, parte aqui, pronto, agora deixai-me só matar, espera aí, não falta aqui um, pronto, agora falta-me só matar aqui, deixai-me só matar aqui, isto, por causa dos, eletrónicos, tá, pronto, e agora é só faltam os lobos, vamos aqui aos lobos, deve ter paio 500 mil lobos, outra vez ali dentro, não há de ser nada, não há bem eles, só, anda, parte tudo, parte tudo, olha, jovem, porquê é que me estás a partir as coisas, porque já deves estar com o peso de toda coisa, não é? Não, porquê é que me estavas a partir aqueles, Percebi porque é que não estavas a partir aqueles aqui Um jovem Estava difícil Agora onde é que está a cave Ah vamos lobos todos Vamos lá aqui dentro, está cheio deles Anda Zé, tá quer dizer Anda matas ele Pronto acho que está tudo Já é só confirmar, vir aqui acima Dentro da cave está, não ainda tem aqui Ainda tenho aqui um bocadinho Anda parta isso Galha Vamos agora aqui Tá tudo, pronto, vamos embora Mal a pena informar ali as do rio As tais que eu vos falei Da primeira vez que vim fazer uma rama de metal Pronto, bota para casa Pronto, eu estou a dizer 20 minutos Pronto, vai, 23 Está ótimo Por metalzito a queimar Começar a preparar as coisas Que é para no próximo episódio Go Entretanto Entretanto, entretanto Apanhas isto Não custa nada Ficar a caminho de casa Tal Também já está todo pesadão Ele já está, ele tem pedra também Que é uma coisa estúpida Nem sei para que é que vou querer esta pedra toda Ah, pois, vou querer para quê Que é para fazer Com a pedra E flint Fazer Spark Powder E depois precisava de Spark Powder por aqui Era para fazer Era, havia qualquer coisa Que era Spark Powder e Shark Ou não Para as balas Acho que era para as balas Eu já nem sei Ah, não me lembro Já no jogo está tanto tempo Vamos já ver isso Gente, cheguei Cheguei Pronto, agora Comando Não é este comando Não é isto Advanced Transfer Metal Aldinos Para o Industrial Force E agora quero Stone De Aldinos Manda para o Smitty Tal Pronto Queria-te mandar a flint Também Mas não interessa Até agora já te consigo apanhar E tudo O que tu tens E tu também Pronto Deixamos já E meter Este gadget aqui Onde é que ele está Onde é que ele está Está aqui Tu vai para ali Ora aí estás Este aqui Já Deixou-te mais ovos Pick up Engraçado Que estes Esta gajo Já está aqui Não sei para quem Para que é que tu estás aqui Eu tinha metido-te aqui Não sei para quem Não tinha-te por pôr Pegamos Um tempo para meter Mas tem Dash Dinos Eu tenho aqui este Amber E este Tropical Pronto E fica aqui a Blood Tem uma Blood Uma Tropical Uma Amber Ok Agora Guardar as cenitas Isto vem para aqui O que é que eu tenho para aqui Isto Vou se botar para aqui o ovo Isto 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 Mais alguma coisa que estraga Não Está aqui Posso dropar o ovo Está aí Isto é para ali Isto é para ali Para ali Isto pode ir para ali Para ali Para ali Pronto Agora se é mais para dropar A ver se não me engano Se não drop nada importante Isto não Isto 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 vai para ali Para ali Para ali Para ali Está tudo Está tudo Sim Ok Agora 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 Vamos fazer tal cena Não é Vamos fazer uma Longneck Rifle E vamos dar Upgrade A Longneck Rifle Longneck Longneck Como é que precisas Vai precisar de metal Óbvio Eu não tenho metal Não tenho metal Então como é que estás Aqui a queimar metal A que ritmo Pois é É um ritmo Que não chega Tem que ser muito mais rápido Ok Então Sendo assim Deixando ver aqui Tranks Tens Não Eu para isto Preciso de Tenho que fazer mais narcóticos E vou precisar de metal Também Olha mas eu Aqui te disse Isto tem militar metal As neiras Isto é lixo Pois Lembre-me agora Que tem aqui metal Óbvio Para morder A mais desaparece Aquela treta Pois Porque ainda tinha aqui Alguns ingotes Exatamente Põe para aqui Para te dar upgrade O que é que falta Madeira E aid Portanto Agora Está esta treta Aqui em cima Portanto Aid Madeirita 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 Está aqui Tal E tal Upgrade 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 E vai acabar a metal Pois Damn it Interesse Chemistry Bench Estou aqui Jovem Preciso de Não Drugs Preciso Preciso Disto Faz Quinhentos Não Mil Mil é muito Caramba Faz cem Faz aí O chão Pronto Agora O que é que eu preciso É metal De metal narcótico E simple rifle Vai precisar De metal Simple rifle Precisa De gunpowder E é tal cena Eu para gunpowder Preciso De Oh Estava aqui Esperou Ah Bem parecia que precisava Sparkpowder E charcoal Então Parei Charcoal Quanto é que eu tenho aqui Ainda tem aqui Algum Bota para Charcoal Entretanto Como vou precisar De mais charcoal Deixa-me já vir aqui Pega aqui nisto E apanhei Madeira A queimar Muito agradecido Agora Spark Para aí Eu tenho aqui Gunpowder Alguma Tenho E sparkpowder Sparkpowder Só tenho isto Portanto Eu vou precisar De pedra E flint Tem isto para aqui Sparkpowder Fazer Mil Pronto Vais fazer Mil E depois Fazemos ali O Sunitas Gunpowder É isso É isso Entretanto Como é que estamos De babies Ah Ah lá está estas legadelas Tu Nada Este ser computação No Tu Saíste fêmea Saíste fêmea 310 Com os stats Que faltam do pai Que é a Cetamina E o melee Portanto Tu herdaste Herdaste O peso Não herdaste Foi a Cetamina Portanto Esta fêmea Pode-lhe substituir A outra E esta Peraí 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 Que ele tem Duas fêmeas São as duas 310 Então até posso Pôr as duas Pois duas A acasalar Ainda é melhor O jovem Seis-te mais Tens que ser fêmea Tens que ser fêmea Vira aqui em cima Aqui Tu Pois Pois é Pois é Se eu chegar Aqui assim Deixa-me apanhar Este Isto Não Isto Deixa-me lá comparar Portanto Por que é que tu estás aqui Sai daqui Tu tens 28 Este tem 47 42 42 30 44 32 41 29 60 36 36 39 39 É isso Esta já pode Cucarão Vou meter aqui os bebés Tal E agora Outro bebé Tal Ok E depois Deixa-me já Ativar isto Behaviors Enable Mating E Behaviors Enable Mating Pronto Depois Podia estar a brincar Com as cores Ok Mas não Da maneira como isto está Não Se estivesse Se estivesse Como é que eu ia dizer A tal cena Dos brindos instantâneos Ok Agora há sim Ui Não Definitivamente não Pronto Isto está Esta jovem Que estava aqui Esta jovem Que estava aqui Vens para aqui Não Podes ficar aqui Deixa-me criar mais duas cenas Espere aí Vou criar o backup E o que eu quiser Para as cores Para já Fica assim Porque depois Vou ter mais terminais Um para cada um Um para cores Outro ponto Não sei o que Pronto E Tu ficas ali Backup Tu não Tu não Tu Aliás Nem precisas ficar no backup Deixa-se estar Assim Não vai ser Mais Ok Agora Tu deixa-te estar aqui Tu Tu E tu É para destruir E tal E aí Já fiz as neiras Na cá Tal E tal Pronto Eu até vou destruir Isto tudo Para subir Nível Para subir De nível Portanto Destrói Destrói Dinos Without Gear Pois Exatamente Se tiver Gear Ele não Deixa Destruir Pronto Foi Tudo Níveis Estão a ver Ganhei níveis Só matar Os dragões E as wyverns E o caraco Portanto Peso Quanto é Que eu vou meter De peso Eu acho Que vou meter Mais um Para 1300 Eu vou meter Mais um Para 1300 Portanto Porque é Que eu Subi Três níveis Que é Que temos Aqui É isto Olha Aquela cena Que eu falei Está ali É o Ammonite Bail Little Ratfish Que é Para Domar O Helicoprion Não sei Que é Isso Helicoprion Não sei Que Dina Este Interesse Red Shield Vou Precisar E Isto Para Já Nada Nada Deixem-me Saber Uma Coisa Pois Vem Por Sempre Tinha Aprendido Isto E Deixem-me Ver Aqui Outra Coisa Isto É O Quinto Não Qual Coisa Das Luz Ou Mega Pois Temos De Isto E Antes De Apanhar Omega Se Calhava Precisado Isto Pronto Vou Precisar Disto Para O Outro Olha o Car Quintos Agora Lava A Plataforma Essa Tá Boa Spino 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 Já Aprendi Ok Rock Drake Já Aprendi Rex Já Aprendi Depois O Wyvern Não Tenho Tenho Estas Mas É Das Outras Wyverns Pô Mas Eu Se Fizer Mas Pera 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 Deixa Ver Se Eu Acho Que Não Mas Mas Pera Eu Tinha Para Aqui O Ancient Não Tinha Não Tinha Table Tinha Crafting Table Ok Descambio Uma Coisa Este é Dragão Wyvern Descambio Uma Coisa Não Vai Dar Isto É Só Para As Mini Wyverns Era Bom Que Desce Era Muito Bom Só Cá Estar No Estante Tu Jovem Dá Pois Era Bom Era Bom Tu Cris É Bilo Enfim Não Interessa Guarda Isto E A Table Para Ali Pronto Como é Que Estamos De Episódio 38 Agora A UBINHA 38 Aqui O que é Já Se Pode Fazer Aqui Já Tens Isto Então Quase Em Mil Digando Pá Toda Aqui Não Não É Aqui Nada 8 Engage Todas As Estruturas Upgrade Station Só Tens 900 E Tal Porto Quanto É Que Falta Agora Mais Mil E Trinta Para Passar Para As Está Quase Está Quase E Para Fazer As Simple Vou Precisar De Ingot As Simple É Que Vou Poder Fazer Algumas Algumas E Também Vou Precisar Aqui Para Fazer Destas Destas E Destas Precisar De Metal A Força Toda Finge Bem A 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 Eu Vou Precisar Mesmo De Tote Entretanto Vou Por Aqui A Fazer Mais Mil Fazer Mais Mil Tirar Da Aqui Para Não Estás A Chocar Estás Quase Vou Ter Que Esperar Que Metal Quem Porque Eu Tenho Que Fazer Eu Tenho Que Fazer A Pagreda Aquela Arma E Os Restantes Depois Os Augments Tem Que Fazer Isso Tudo Tem Que Fazer Balas Para Caçadeira Já Tem Que Fazer Balas Daquelas Tranquilizantes Estarem Precisando Metal Se eu Quiser Fazer A Farm Lá Em Cima Vou Precisar De Ter Que Fazer A Cena De Vidro Não É Vou Precisar De Metal Preciso De Metal Para Mais Alguma Coisa Por Isso Cristal Não Tenho Aqui Tótil O De Se Tenho Tenho Chego Este Não Está Fácil Está Nada Fácil Este Vai Ser Tudo Para O Grinder Tudo E Mais Alguma Coisa É Entretanto Tem Que Este Metal Também Está Aqui Fazer Nada Bota A Queimar Para O Ivor Não Tem Esta Treta Não Conseguo Dar Upgrade A Isto Não Deixa Dar Upgrade Nem Deixa Dar O Augment Se Quiser Chegar Aqui Para Dar Armaduro Este Aqui Não Me Deixa Dar Uma Estupidez Uma Estupidez Mas Pronto Não Tenho 320 De Sal Estou Aqui De Sal Ainda Tens 95 Tens 95 Este Não Tenho Também Não Precisa Ponte A Nada Aqui Como Estamos Andar Bem Ok Portanto Vamos fazer Alguma Coisinha Apesar De Estar Quase Acabar Mas Vamos ver Se consigo Fazer Alguma Coisinha Ainda Podia Queira As Libardames Podia Sim Senhora Olha Quer dizer Que gostava Dos ovos Guarda 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 Ou então Podia Fazer Outra Coisa Podia Fazer Outra Coisa Sim Senhora Deixar Me Cá Ver Craft Fazer Um Itching Post Na casa Pronto E Põe Assim Aqui Isto Vou Pôr Assim De Qualquer Maneira Pode Checar Mesmo Aqui Assim E Vou Buscar Dung Beatles Posso Buscar Dung Beatles Eu Tenho Aqui Alguns Larves Posso Sim Senhora Deixai-me Só Ver Na Questão Scanner 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 Dung Beatles 210 De onde Estás Estás Aqui À Beira Está Uma Ali Outra Ali Posso Ir Buscar Estes Dois É Isso Jovem Tudo Que É Large Large Isto Aqui Demora Duas Horas Na Minha Mão Demora Duas Horas Também Então Está Tranquilo Está Tranquilo Lá Cá Tudo Que É Large Muito Obrigado Uma Coisa Está Cá Fora Tá Vamos Checar Vamos Checar Dung Beatles Então Scanner Dung Beetle Fala Mais Perto São Os Dois 59 41 59 41 Vamos Lá Podia ir Com a Wyvern Que era Mais Rápido Escusava De ir Com Este Mas Agora Deixou Lá 40 Não Era Mais Para Ali Andressa Já Vejo Este Episódio Vou Só Tentar Apanhar Os Dois Dung Beatles Isto Daqui Que Que Tem Ixi Loucura Loucura 25 Close Sticks Não 56 E 59 56 56 41 Mais Ou Menos 56 41 Está aí Vamos lá No instante Eu vou apanhar Estes dois Dung Beatles Vou levá-los Para casa Ou melhor Eu não vou pegar Nele E levar E dar Tem-me lá Vou dar Tem-me mesmo Aqui E Para dar Aqui Uma base Olha Olha o tal É o Sanctuary Um gajo Tem-me Putera Cá fora Envolve 90 E Olha o gajo Tem-me aqui Uma casinha Está tranquilo Aqui Está Olha a casa Está fechado Isto deve ter sido A primeira base Dele Ele depois Fez Aquilo Mas deve ser Um gajo Qualquer Começou aqui A jogar Acho que Nunca vai aqui Não interessa Siga 56 Ui Paraí que já está a fazer as neiras Já é 56 41 Não era? 56 41 Então já estás a fazer as neiras Já Portanto eu tenho que ir Para a lei Assim 56 41 Agora é para aqui Deve ser aqui do que esse Pois qual deles é? Está aqui dos 11 e 10 Ok Deixa-me só matar aqui Estas Esta bicharada Anda Anda Está Foi tudo Não Ainda tem aqui Está Pronto Acho que não tenho Mais nada Nem mais ninguém Que me possa atacar Aqui para já Estou a ver ali Com este Todas correm sangue Aliás Eu vou fazer assim Eu vou pegar em ti Zé Eu vou pegar em ti E vou levar para a beira do outro É mesmo isso Não Está a minha estupidez Por que Por que a gente está a mis Ataca Quando eu carrego para abrir Comando Agora já não vou conseguir Dar o tempo para servir Este gajo Ai se a deficiência pagasse imposto O outro deve estar para aqui Quase de certeza deixa-me vê-lo ele é 28 e aquele e este, este é 35 vou lá para a estupida o que é que eu me deitei malinho é burrice autêntica vai mal, vai mal vai mal, deixa-se este gajo aqui e vai-se, e vai-se buscar outro olha fui atacar o gajo, vai lá que não o matei vai lá que não o matei estes gajos ainda são um bocadinho duros pronto Zé, vais ficar aí vai lá que não o matei Scank Dung Beetle pronto, este já cá está agora quero este 63, 47 63, 47, vamos lá já estou aqui no coiso é só descer é só descer que deficiência deficiência pura, pura, pura então para já dois Dung Beetle sabes chegar à vontade depois vejo pessoal a pena ir buscar as chatinas e essas coisas todas ah, bem, as chatinas nem sequer posso ir buscar já tenho que fazer para as G-Cakes para as G-Cakes preciso ter a cena da farm portanto ainda teria que ir ao Ragnarok buscar sementes quase a certeza é mais fácil apanhar as sementes no Ragnarok quer dizer, e daí não sei e daí não sei se que o coiso ali não apanha as sementes todas eu acho que ali não, acho que tenho as sementes se calhar já tenho para um Kilosauros é capaz de estar apanhado vamos lá ver ok, tu tens que estar alguns mais aqui para a frente mais um bocadinho para, para, para será que é ali? já, é um daqueles deve ser aí para aí onde é que está o Dungbitter? aqui que era sem tirar o comando da mão opa, tirou o comando da mão este é 28 ele é sentital ele é 28 olha um partidudo LOL ahm peraí Dungbitter onde é que tu estás? 63,25 46,69 63,25 tem que ser um bocadinho mais para norte pronto já estamos aqui no 63,25 e agora era para o lado que era o 49 não sei o que 46,69 46,69 46 é mais para aqui deve ser daqueles que estão ali deve ser daqueles que estão ali deve ser aquilo ali não peraí 46,69 portanto já passei isto é para sul já estou nos 46,69 agora para norte um bocadinho para aqui então se calhar estão para aqui não,não,não,não,não não é para norte é para sul é para sul é para sul é para sul porra ai como carago Dungbitter 63 46 63 portanto tem que ir mais para sul tem que estar para aqui para a beira deste 63 é um daqueles além dos anos e três certeza porra porra 35 203 126 porra não é que anda a desgraçado nem também pois cal FPS não é que não é é uma vez que que é 0 46 e meio 静 63 46 e meio e eu estou no 63 46 e meio então tenho que ir um bocadinho mais para norte e para este 63 46 e meio 46 e meio para aqui pronto ele tinha que estar aqui onde este supostamente vai estar ali um atrás da pedra vai ser aquilo ah filha da mãe ah bandido bandido estavas escondido atrás da pedra escondido atrás da pedra filha da mãe eu estava a achar estranho eu estava no spot mas só estavam ali aqueles 3 eu também fui burro porque realmente eles nascem sempre aos paros 3 nunca podia ser tinha que ser 4 ou 2 ou 4 olha que caraca enfim vamos lá o episódio ah olha é chegar lá dá tema aos 2 está feito entretanto já queimou metal já deve conseguir dar depois no próximo episódio eu apaguei da cena e e faço balas e pronto olha o rex branquinho aqui para cima costumam fazer sempre base mas é mais ali em cima da cascada é ali em cima da cascada então agora pá estou mesmo na dúvida se faço a minha base de italia de chapai água em vidro se não sei não sei só que eu depois para fazer o tech a cena estúpida é que o tech o tech glass é uma parede que não tem a large nem a xl não sei porque é estúpido a parede tech normal tem uma parede 4 e e a coisa o tech glass não tem portanto não sei portanto é que temos o mega cubo aumentou o cubo para aí o outro está ali ok onde isto está vamos lá começar a adaptar ao bichito portanto 9 mais jovem tu tens fome olha só 2 é 2 a cada 1 está com o evento se não tivesse o evento era 4 a cada 1 é isso é isso portanto eu até já posso meter aqui tudo jovem é na cá large passa para aí tudo sério sério vou ter que passar um nome ou lagaste what olha depois eu tenho que dropar oh que queira oh baila meu deus espera aí large não me deixa transferir para o gajo pega lá diverte-te daí a apanhar tudo deixa-me cá ver o jovem se já tem fome outra vez ainda não e tu também ainda não depois tem que chegar aquilo para o lado depois se calhar entretenho como está-me a fechar isto mesmo tudo vou ver como é que ela deve ficar fixa assim com as árvores e tal só que se a nascida é que se pona animais o que eu podia fazer podia até meter foundations para não separar os animais não podia partir as árvores nem as pedras nada disso se caso partisse tinha que usar o repartilizer para crescer outra vez olha este já cá canta daqui agora vamos a este também deve estar quase agora está eles agora têm mais chifia meus dano de beatles pois é já nem me lembrava disso os dano de beatles agora têm mais chifia até dá para pôr a casalar isto até dá para pôr a casalar agora até podia pôr a casalar mas tipo será que vale a pena não sei deixa cá ver deixa-me prender este Zé este está preso e agora vou prender esta onde estás preso isto porquê porque depois tem que os meter em wonder para produzirem se não meterem wonder não produzem ok entretanto está para dar mate olha ai pois mas este não vai ser em ovo estes nascem mesmo os pequeninos estes nascem os pequeninos ai pois mas ele apanha a coisa ali apanha não é mesmo os pequeninos é isso é isso só faltava arranjar um da pedra também mas o da pedra não vou precisar dele não o da pedra não preciso dele para formar ele não vamos dizer que vocês podem ver se eu só cada vez que eu formar metal isto só em pedra mas se bem que para fazer isto se calhar se calhar se calhar não sei bem fazem mais mil entretanto como é que estamos de metal metal oh não é isto vão se transfer ingates all estruturas para upgrade station tal já vai dar para fazer isto tumba já cá cantas isto já pode ir para aqui metal também agora isto isto não isto não o damage isto não isto não portanto eu quero o damage e a durability já cá a fazer isto no estante ainda dá até ao fim do episódio dá oi ah não tem que mais consegues para fazer aí 10 ases ainda bem que está lá a fazer isto e depois qual era weapon durability faz aí 20 se conseguires consegue sim senhor pronto ok ou estás a aumentar a durability o primeiro aumenta o resto do dano primeiro mas pronto queres a durability aumenta-se a durability já não vai mais? não pelos bichos não mas damage vais até aos 700 então pronto está só para confirmar vai para durability não vais mais? não ok isto para cá pronto estava para o direito feito isto vai para ali isto vai para ali isto vai para ali guardar os bolos tics que não preciso disto para nada a long neck repará-la repair ser que não há metal para reparar isto ai vida 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 ai que esta fumaceira dropped by dung beetle fertilized dung é isto os ovos olha olha esta é nova esta é mesmo nova metalized dung ball not bad isto para também não é lisita para também não é lisita tem que ser com o cabo mas que capa pois peraí ver se eu consigo não 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 pois mas aparecem ali os nomes eu não queria aparecer os nomes se oi se eu me abaixar mas fica chunguice não dá vai ser assim e ter que pôr assim mais para baixo e depois corta ali mas a mala é que está ali a aparecer o o peso da foundation que eu não queria ah assim oi 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 tem que ser assim vamos rezar na assim de jogo oi e para cima só também podia apanhá-los assim mas eu queria que estesse daqui anda sai 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 pronto foi apanhado ok é isso pronto posso pôr assim até meneu e aí pode ficar assim depois corta ali aquilo e tal e aí 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 eu não posso fazer assim assim já não dá e aí e aí vai ficar assim e aí e aí e aí e aí e assim tava bom e aí e aí se for de lado e aí 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 eu não sei que dá para tirar os nomes já não sei que dá para tirar os nomes já não sei como é que era eu acho que havia uma tecla já não me lembro já não não interessa não interessa já agora deixa eu ver como é que está o baby pois ok pronto deixa eu estar isso assim pá o episódio é vai ficar por aqui maltinha próximo episódio vou acabar de de preparar as cenas aliás já vamos agora para craftar algumas cenas simple já parei tenho que reparar isto primeiro pois não tem que metal é tem que deixar o metal queimar para reparar isto e fazer e fazer as balas pronto próximo episódio vou arranjar qualquer coisa para fazer enquanto se espera por metal queima e depois fazer as balas quando eu vir que tenho balas suficientes e narcóticos e essas cenas todas e dardos para ir dar teima aos aos rex ou outros animais vamos aos gênesis outra cena eu também curtir aos gênesis como o dragão para poder andar lá mais à vontade portanto havia de nascer um dragão é bravo vai no dragão deixa-me ver ovos ovos já deves ter para aqui pois vem aqui atira-te lá baixo deixa eu pôr aqui o ovo opa abri a consola para aqui tem aqui o ovo portanto aqui abemos um dragão perfecto vou falar que precisava dragão siga 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 deixa já pôr este a crescer o macho qual é o macho é este na gá na gá pá deixa lá comparar tem isto 33 este 41 30 30 36 49 35 42 37 37 38 38 cá está gente a deixar isto a crescer pronto e depois da abrida com este tem que sair uma fêmea e vai lá aquele tem nada que saber tem nada que saber behavior enable mating está feito tu tu vens assim para aqui bota para aí pronto aliás aliás eu até posso ir com este dragão se não tiver o outro entretanto posso ir com este apesar de não terem print mas pronto depois vemos isso tá isto sai fora pronto maltinho já sabem likezinhos comentários subscrevam o canal importantíssimo e no parque o próximo episódio e no parque o próximo